Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. 22 de abril de 1500. Cabral vê os primeiros sinais de vida, as primeiras paisagens. Como era dia da Páscoa, ao monte ele chamou de Pascual. Ao lugar, ele deu o nome de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, hoje Brasil. Mestre João Faro, o astrônomo da esquadra de Cabral. Cientista, sonhador, poeta, ele aprendeu a entender o que estava escrito nas estrelas. Meu Deus, onde estamos? Porque mares sem fim, vivemos a navegar. Eu não queria acreditar, mas, nas últimas noites, eu vejo um sinal que pode nos guiar. Meu Deus, o que fazer? É como dizer isto ao Capitão Mor? Será que só eu estou a ver o que ninguém mais consegue ver? Ou será que, finalmente, eu tenho a recompensa por tantas noites em clara olhar para este infinito? As estrelas me dizem que um mundo novo está bem aí, à nossa frente. Nós estamos no caminho do sul. Nós estamos no caminho do sul. Eu tenho certeza. Há uma cruz, brilhante, para dominar o céu. É claro que esta cruz aponta para uma nova terra. A esta cruz, eu vou chamar Cruzeiro do Sul. É, mestre João, uma cruz nos céus apontava mesmo para uma nova terra. Aqui, a história misturou índios, brancos e negros e fez nascer um povo novo. Fez nascer estrelas que, nesses 500 anos de conquistas e derrotas, alegrias e sofrimento, transformaram essa terra em nação, transformaram essa terra em nação. Do passado, ficam as lições de trabalho e de luta. Fica também a capacidade de sonhar e um desafio. Fazer com que o Cruzeiro do Sul aponte para uma terra onde vive um povo em harmonia com a natureza. Com direito à alegria, à justiça e à paz. Boa noite, meu país. Hoje é aniversário do Brasil. 22 de abril de 2000. É hora de comemorar. Mas também é hora de preparar os próximos 500 anos que vêm aí. A gente olha em volta e vê todo mundo com medo. Medo das guerras, medo da fome, a falta de água, medo da falta de ar. Nós temos tudo. 8 milhões de quilômetros quadrados de terra. Temos matas, rios, a maior floresta do planeta. Temos água, muita água. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Que país estamos deixando para o futuro? Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau